Hoje é um dia das eleições no Brasil e cada um dos irmãos aqui no Brasil exerce a sua cidadania, o seu dever cívico para fazer a sua votação de acordo com a sua visão, sua consciência e nós como a igreja, nós apenas oramos ao Senhor que nos dê governantes em cada país que possa conduzir esses países em paz para que a igreja tenha liberdade de pregar o seu evangelho, cumprir o seu propósito, não importa na verdade quem, se você escolheu foi eleito ou não foi eleito, irmãos o importante é que sabemos que o Senhor está no trono, Deus está sobre todos, ele usa todas as circunstâncias e pessoas para o cumprimento do seu propósito, portanto irmãos qualquer que seja o resultado das eleições nós não ficamos nem tristes nem alegres porque nós sabemos tem um que está conduzindo tudo para o fechamento desta era, a igreja está aqui para cooperar com ele, não é isso? Nós queremos trazer o Senhor de volta, portanto nós oramos para que os nossos governantes possam cooperar com o Senhor, claro debaixo da sua soberania para que o evangelho seja cada vez mais propagado e cada vez mais o evangelho do reino seja pregado a todos os cantos da terra Amém!